Alô meus amigos, saudações alvinegras, um abraço a todos e vamos às últimas informações do time da Vila antes do Santos enfrentar o Fortaleza hoje à noite, 19 horas na Vila Belmiro um jogo de final de campeonato para o Santos, sem dúvida nenhuma é uma partida derradeira aquela partida que o Santos tem que vencer para se safar da zona de rebaixamento porque os resultados que estão acontecendo começam a complicar a vida do Peixe se ele não vencer hoje fica muito próximo daquela última, último time que está com o pé na casca da banana então o Santos tem que vencer hoje de qualquer maneira o técnico Fábio Carilli trabalhou a equipe aí durante esses dois dias não poderá contar com o Mattson que sentiu uma fisgada na coxa está fora do jogo de logo mais à noite em contrapartida ele vai reforçar o comando de ataque o Marquinhos Guilherme vai para a lateral direita quer dizer, passa seu ala e vai chegar muito no comando de ataque ajudando o Marinho, ajudando o Tardelli, o Lucas Braga enfim, o trabalho mais forte desse time do Santos mas tem que tomar cuidado porque o time do Fortaleza é um time perigoso time praticamente escalado para esse compromisso, né? vai de João Paulo, o Kaique como zagueiro, o primeiro zagueiro, o Luiz Felipe e o Bosa o Marcos Guilherme pelo lado direito, o Camacho, o Zanucelo e Felipe e Jônata Tardelli e Marinho e Lucas Braga esse é o Santos para pegar a equipe do Fortaleza eu gostaria que você que participa sempre dos nossos programas você que está sempre aqui no Youtube você que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal faça agora, aproveite e vai lá dar um toque faz a sua inscrição e também você que já faz parte dá uma like, né? no nosso canal aí participa e valoriza o trabalho que a gente vem fazendo elevando sempre as últimas informações do time do Peixe com relação a partida de logo mais o Santos vai ter novidades como é o caso do Sandri o volante que ficou quase oito meses no Departamento Médico está retornando agora vai ficar à disposição do técnico Fábio Carilli o Léo Batistão está treinando praticamente já foi liberado mas faltando essas partidas finais a diretoria ia no Departamento Médico achou por bem poupá-lo não deixar que ele volte a jogar para que ele se recupere bem para o ano que vem mas são os jogadores que estavam no Departamento Médico estão voltando o Marinho praticamente curado depois daquela dorzinha que ele estava sentindo na coxa não está sentindo mais absolutamente nada e por isso a gente espera que o Santos consiga hoje com esse time buscar o grande resultado para encerrar essa participação aqui deixa eu falar a respeito desse Fortaleza você sabe que o Fortaleza tem três jogadores que já envergaram a camisa do Peixe e vão jogar hoje, né? o Daniel, que é o lateral, não vai jogar porque ainda pertence ao Santos e o Santos só libera se pagar a multa o Fortaleza não quis pagar essa multa de quase 500 mil reais mas três jogadores que envergaram a camisa do Santos é o Elton Paulista, jogou em 2006 por sinal, estreou até contra o Fortaleza numa vitória do Santos na Vila Belmiro o Lucas Crispim foi formado no centro de treinamento do Zinco depois veio para a Baixada, foi para a Vila, ficou na base do Santos e foi lançado no profissional pelo Santos Futebol Clube e o Lucas Lima, né? que acabou jogando no Santos em 2004 foi contratado junto ao Esporte foi para o Palmeiras e agora está no Fortaleza esses três jogadores estarão hoje na partida enfrentando o Santos na Vila Belmiro os ingressos, todos vendidos casa cheia, 16 mil torcedores empurrando o Santos para cima do Fortaleza boa sorte Santos e que conquiste uma grande vitória para definitivamente sair desse problema que está deixando todo mundo preocupar a zona de rebaixamento um abraço a zona de rebaixamento 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 Obrigado.